Sofrer é uma vocação, quem não tem vocação para sofrer, não deve seguir Jesus. E vou repetir, quem não tem vocação para sofrer, não deve seguir Jesus. Seguir Jesus é sinônimo de sofrimento, humilhação, tristezas, angústias, aflições. Seguir Jesus é uma luta diária, todos os dias você tem que lutar contra o velho espírito, do seu ego, que volta todos os dias dizendo que você não vai dar certo, que não é bem assim. E você tem que lutar com todas as suas forças, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, todos os dias de não, eu quero ser como Jesus. Porque não existe outra razão de ser, de ser cristão, se não for para ser como Jesus.